minha avó, que era a Honora de Araújo, que nos ditou aquele livro Aprisionada, Jona Dark. Meu pai contava sempre, minha mãe, meus tios, que ela falava que ela ia morrer queimada porque ela tinha ajudado a queimar Jona Dark. E aí ela vai costurar um colchão de palha, naquela época, a lamparina, e ela sofria acessos epiléticos. E, naquele momento, ela sofre acessos epiléticos, a lamparina vira em cima do colchão, o colchão pega fogo, e na hora que o filho chegou para acudir ela, ela tinha queimado. Então, aquilo que ela falava que ia acontecer, aconteceu com ela. E aí, depois, ela, então, dita essa obra. Por que ela ficou aprisionada, aquilo ali? Porque, na época de Jona Dark, ela disse que ajudou, fez parte lá do julgamento de Jona Dark, que Jona Dark trouxe a fogueira, e depois que Jona Dark que queimou, aí saiu o boato que queimou uma santa. O que correu queimou uma santa. E aí ela lutou para não morrer, porque quem queimou uma santa vai para o inferno. Ligado à igreja católica, aquela ideia. Então, ela se aprisionou mentalmente naquela situação, porque não queria morrer, porque se morresse tinha queimado uma santa. E aí ela desencarnou e continuou com a mesma ideia. E aí ela descreve no livro esse sofrimento dela. Olha que interessante. Então, são espíritos de uma preparação mediúnica que vieram, né? Vai, Senhor, Senhor Mariano, no limmornal é o fardo leve, e a dor em breve fica como luz. Coeira baixa nessa sua estrada, a sua chegada é aviso de Jesus.